CDs autorizados, a potência é aqui! É meu amigo, eu digo sempre, bebo, bebo não tem vergonha. M.A. Estúdio, o Moral do Sul do Piauí, gravando ao vivo. Hoje eu estou enfocado e vou atrás da sonha, daquela que já me fez tanta vergonha. Mas meu coração não deixou de amar. Ô sonha, eu fui tão sincero e você foi cruel, dizia que me amava, mas fez o papel de mulher fingida só pra me enganar. M.A. E eu prometi pra você não te procurar mais, mas a gente quando bebe um sólho a mais, perde a vergonha e vem se declarar. M.A. De uma vez por todas eu sinto em de sonha, bebo é bicho que não tem vergonha, por isso é que eu vim te procurar. M.A. Eu bebo, eu bebo e assado no dançara, e já que eu perdi a vergonha na cara, se você quiser sonha, pode voltar. CDs autorizados, a potência é aqui! O sonha, eu fui tão sincero e você foi cruel, dizia que me amava, mas fez o papel de mulher fingida só pra me enganar. M.A. E eu prometi pra você não te procurar mais, mas a gente quando bebe um sólho a mais, perde a vergonha e vem se declarar. M.A. De uma vez por todas eu sinto em de sonha, bebo é bicho que não tem vergonha, por isso é que eu vim te procurar. M.A. Eu bebo, eu bebo e assado no dançara, e já que eu perdi a vergonha na cara, se você quiser sonha, pode voltar. M.A. De uma vez por todas eu sinto em de sonha, bebo é bicho que não tem vergonha, por isso é que eu vim te procurar. M.A. De uma vez por todas eu sinto em de sonha, bebo é bicho que não tem vergonha, por isso é que eu vim te procurar. M.A. De uma vez por todas eu sinto em de sonha, bebo é bicho que não tem vergonha, por isso é que eu vim te procurar. M.A. De uma vez por todas eu sinto em de sonha, bebo é bicho que não tem vergonha, por isso é que eu vim te procurar. M.A. De uma vez por todas eu sinto em de sonha, bebo é bicho que não tem vergonha, por isso é que eu vim te procurar. Amigo, se ela perguntar como é que estou, fala apenas que eu sofri, mas tudo já passou. Amigo, se ela insistir ainda em saber de mim, não fala pelo amor de Deus que estou quase no fim. M.A. Eu creio que se Deus quiser eu vou superar. M.A. Enquanto isso não acontece eu vou beber e chorar. M.A. Não, ela não pode saber que eu ainda sofro por esse sentimento. M.A. Não, não deixe ela saber que eu posso morrer a qualquer momento. M.A. Américo Lopes, no invalo da paixão. M.A. Amigo, se ela perguntar como é que estou, fala apenas que eu sofri, mas tudo já passou. M.A. Se ela insistir ainda em saber de mim. M.A. Não fala pelo amor de Deus que estou quase no fim. M.A. Eu creio que se Deus quiser eu vou superar. M.A. Enquanto isso não acontece eu vou beber e chorar. M.A. Não, ela não pode saber que eu ainda sofro por esse sentimento. M.A. Não, não deixe ela saber que eu posso morrer a qualquer momento. M.A. Não, ela não pode saber que eu ainda sofro por esse sentimento. M.A. Não, ela não pode saber que eu ainda sofro por esse sentimento. E hoje eu tô daquele jeito, perdidinho, perdidinho Perdido na noite, no primeiro bar Sobra a cadeira vazia, madrugada fria, vou beber e chorar Olhando pra rua, não vejo ninguém Só carros passando, solidão matando, e cadê você meu bem? Vou afogar minhas mágoas, desse meu coração E se eu dormir na praça, por favor se aguarda Ai, 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 não me prenda não Por favor se aguarda Ai, 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 não me prenda não Américo López, no embalo da paixão Perdido na noite, no primeiro bar Sobra a cadeira vazia, madrugada fria, vou beber e chorar Olhando pra rua, não vejo ninguém Só carros passando, solidão matando, e cadê você meu bem? Vou afogar minhas mágoas, desse meu coração E se eu dormir na praça, por favor se aguarda Ai, 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 não me prenda não Por favor se aguarda Ai, 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 não me prenda não Por favor se aguarda Ai, 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 não me prenda não Américo López, no embalo da paixão Ela chegou de massinho Com todo carinho E me seduziu Se aborçou do meu corpo Saciou seus desejos E depois sumiu Vemzinho, fala pra mim Por que fez assim o meu coração Veio como um toque de mágica Que tão de repente desapareceu Pra onde você foi E não me disse adeus Aqui sozinho estou Sentindo a falta dos carinhos seus Volta, meu amor Sem você não viverei Te peço até por favor Ó, meu amor Eu sempre te amei Agora eu vou tomar um aqui E vou deixar cantando com vocês Meu querido amigo De longa data Vem pra cá, Toninho Ferreira, meu irmão Deixa comigo, Américo López Garçom, traz aí mais um gole Não ignora Se eu me briagar Ela fez isso comigo Mas eu sou louco por ela E não posso negar Essa noite Eu sonhei com ela E quando acordei Vi que ela não estava Foi grande O meu desespero Abracei com o travesseiro E comecei a chorar Ela só quis brincar comigo Jurou me dar seu coração Quando eu acreditei Sozinho fiquei De ilusão Ela só quis brincar comigo Jurou me dar seu coração Meus sonhos de amor com ela Meus sonhos de amor com ela Meus sonhos de amor com ela Ficaram jogados ao chão E hoje o que resta pra mim É somente a saudade E a solidão Diz o que que acontece Dentro da tua cabeça Anoitece Anoitece ou amanhece Por incrível que pareça O seu pensamento voa Talvez com outra pessoa E antes que eu enlouqueça Seu sorriso hoje é mudo Não é como antigamente O seu rosto conta tudo Que se passa em tua mente Não foi isso que eu sonhei Pois o que eu planejei Foi te amar pra sempre Pra que mentir Pra me agradar Não sei fingir Só sei te amar Eu sou assim Pobre de mim Não sei mudar Diz o que que acontece Dentro da tua cabeça Anoitece Anoitece ou amanhece Por incrível que pareça O seu pensamento voa Talvez com outra pessoa E antes que eu enlouqueça Seu sorriso hoje é mudo Não é como antigamente O seu rosto conta tudo Que se passa em tua mente Não foi isso que eu sonhei Pois o que eu planejei Foi te amar pra sempre Pra que mentir Pra me agradar Não sei fingir Só sei te amar Eu sou assim Pobre de mim Não sei mudar Não sei o que eu Quem é que nunca disse Alguma tolice De cabeça quente Depois se arrependeu De remorso sofreu Tentando consertar Foi o que aconteceu Entre você e eu Fez a gente brigar E quem é que não chorou Quando viu seu amor Indo embora Pediu e suplicou O coração gritou Bem naquela hora Sequer me deu a chance Pra me te dizer Minha vida está partindo Junto com você Américo Lopes No embalo da paixão Quem é que nunca disse Alguma tolice De cabeça quente Depois se arrependeu Depois se arrependeu De remorso sofreu Tentando consertar Foi o que aconteceu Foi o que aconteceu Bem naquela hora Bem naquela hora Sequer me deu a chance Pra me dizer Pra me dizer Minha vida está partindo Junto com você E quem é que não chorou E quem é que não chorou Minha vida está partindo Minha vida está partindo Junto com você Minha vida está partindo Minha vida está partindo Minha vida está partindo Minha vida está partindo De vez em quando eu vivo É só quando eu vivo Eu até suporto ficar sem te ver Mas eu só aguento até eu beber E se eu beber eu lembro E vou querer ligar Pra falar o que sinto E desabafar Esqueço meu orgulho Só pra te falar E se eu beber eu ligo E se eu ligar eu digo Tudo que está preso Esse peito meu Eu vou secar um litro E outro litro a mais Se não me atender Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais Se não me atender Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais Vai vendo Vai vendo que não liga É só a caixada checar a conta certa Agora eu coloco Um mandado da paixão Eu até suporto ficar sem te ver Mas eu só aguento até eu beber E se eu beber E se eu beber eu lembro E vou querer ligar Pra falar o que sinto E desabafar Esqueço meu orgulho Só pra te falar E se eu beber eu ligo E se eu ligar eu digo Tudo que está preso Tudo que está preso Nesse peito meu Eu vou secar um litro E outro litro a mais Se não me atender Eu vou aí te ver Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais E se eu beber eu ligo E se eu ligar eu digo Tudo que está preso Nesse peito meu Eu vou secar um litro E outro litro a mais Se não me atender Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais Se não me atender Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais Se não me atender Eu vou aí te ver Ou eu bebo mais Te perdoei de novo E deixo o povo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu No meu lugar Te perdoei de novo E deixo o povo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu O meu lugar O meu lugar Fofocas por aí Ouvi demais Ao seu respeito Confesso que isso até me machucou Fiquei sem jeito Falaram até que você tinha outro No meu lugar No meu lugar E apesar de isso tudo Ainda vou Te perdoar Te perdoei de novo E deixo o povo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu Por meu lugar Te perdoei de novo E deixo o povo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu Por meu lugar Te perdoei de novo E deixo o povo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu Por meu lugar Te perdoei de novo E deixo o povo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu Por meu lugar Fofocas por aí Ouvi demais Ao seu respeito Confesso que isso até me machucou Fiquei sem jeito Falaram Falaram até que você tinha outro No meu lugar E apesar de isso tudo Ainda vou Te perdoar Te perdoei de novo E deixo o povo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu Por meu lugar Te perdoei de novo Te perdoei de novo E deixo o povo comentar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu Por meu lugar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu Por meu lugar Quem sabe de mim é só eu Ninguém sofreu Ninguém sofreu E o nome dele é E o nome dele é Júnior Nostástico E o nome dele é Ninguém sofreu Ninguém sofreu Ninguém sofreu Ninguém sofreu Ninguém sofreu Ninguém sofreu Por esse amor Ninguém sofreu O que será que aconteceu Ninguém sofreu E foi embora Ninguém sofreu Ninguém sofreu Ninguém sofreu Ninguém sofreu Ninguém sofreu Por esse amor É assim, ó Por esse amor Tá doendo Vou beber mais uma cachaça É Faz aqui, ó É aqui, ó É 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins. Tchau, tchau. Tchau, tchau.